O item de número 15. Tem 15, processo 48.500, 804, 2008 e 60. A alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Porto do P102, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor Romeu Domizete Rufino. O TEP Porto P102 está otorgada desde 22 de maio de 2009 a empresa MPX P102 Geração de Energia CA nos termos da Portaria 209 do Ministério de Minas e Energia. Esse empreendimento foi otorgado com 365 megawatts de potência instalada, 294,7 megawatts médio de geração física, utilizando o carvão mineral como combustível, energia dele proveniente e foi comercializado no leilão 03 de 2008. Leilão a menos 5. Em 26 de novembro de 2012, o interessado solicitou que seja deslocada data do início da operação comercial prevista no ato de outorga e de início do suprimento previsto nos contratos de comercialização de 1º de janeiro de 2013 para 18 de maio também de 2013. Ao fundamento de que houve atraso na outorga e solicitou o seguinte. O reconhecimento do atraso na emissão da outorga da UTEA Porto P102 pelo poder público por 137 dias, postergando-se o cronograma de implantação do refeito empreendimento, o que conduz à alteração da data limite para início da operação comercial de 1º de janeiro para 18 de maio de 2013. Também, reiterou postergar a data do início do suprimento do CCAR vinculados ao mencionado empreendimento para 18 de maio de 2013 ou a data efetiva de entrada em operação comercial que ocorrer primeiro. Por último, reitero que a abstenção da ANEL e da CCE quanto à aplicação de quaisquer sanções a requerente pelo descumprimento dos marcos do cronograma inicial pelo período da excludente responsabilidade. Em 3 de janeiro de 2013, a SCG analisou o assunto mediante a nota técnica 04-2013 e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria com a recomendação favorável à sua aprovação. Em 7 de janeiro de 2013, o processo foi a mim distribuído. Mediante o parecer 032, a PGE, 18 de janeiro, A Procuradoria Geral opinou pela não responsabilização do empreendedor licitante pelo 137 dias de atraso da administração para emissão do ato de outorga com a consequente alteração do cronograma de implantação da UTE e postergação da data do início do suprimento previsto nos respectivos CCAR nos termos requeridos. É o relatório. Aqui, Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 032 de 2013 e na linha de outros precedentes da diretoria entendeu pela possibilidade de alteração do cronograma de implantação e postergação do início do suprimento pela quantidade de dias correspondentes a que é o atraso na emissão do ato de outorga. Então, como relatado, trata-se de solicitação para alteração do cronograma de implantação da UTE num prazo adicional de 137 dias a argumento de que o poder concedente não cumpriu adequadamente os marcos previstos no cronograma do leilão atrasando a emissão do ato de outorga. Tal fato teria atrasado a implantação da central geradora. De fato, o cronograma do leilão prevê a emissão da outorga para 9 de janeiro de 2009 mas ocorreu somente em 26 de maio de 2009 configurando-se o atraso de 137 dias conforme verificado pela SCG. A interessada não contribuiu para esse atraso uma vez ter encaminhado tempestivamente toda a documentação sobre sua responsabilidade. Assim, aquela área técnica seguindo decisões pretéticas desse colegiado em casos análogos recomenda, com o que concordo que a solicitação seja acatada reconhecendo-se a excludente de responsabilidade do empreendedor. Entre os precedentes destacam-se os casos de usinas termoelétrico Té Porto de Itaqui e o Té Porto de P101 nos quais se admitiu em contextos específicos a consideração de atraso na outorga para a postergação do cronograma daqueles empreendimentos. Com isso, devem ser adicionados a data prevista para o início da operação comercial e o início do suprimento previsto no CCAR o intervalo total decorrente do atraso na emissão da outorga. Por fim, vale ressaltar que para fins de operacionalização do CCAR no ato da CCE o início do suprimento deve ser estabelecido para o primeiro dia do mês subsequente ao início da operação comercial da usina. Isso é uma questão lá da CCE. Então, passo ao dispositivo. Em face do expulso do que consta do processo voto pela emissão de resolução autorizativa e anexo que um altera de 1º de janeiro de 2013 para 18 de maio de 2013 a data para o início da operação comercial do teraporto P102 e postergar o início do suprimento previsto para a respectiva CCAR para o primeiro dia do mês subsequente à entrada em operação comercial da usina ou 1º de junho 1º de junho porque é o primeiro dia após o dia 18 de maio de 2013 o que ocorrer primeiro. É o voto. Ok, discussão eu até reconheço o esforço da empresa que essa usina carvão era bem mais complexa para ela precisaria de 1 a menos 5 mesmo foi feito mesmo um leilão quase 1 a menos 4 no final do ano a previsão era para sair em janeiro e teve esse atraso aí que eu não sei direito a justificativa. Minha visão eu achava que devia a empresa ter logo da assinatura do contrato de operação assinatura do contrato da usina ter registrado isso e solicitado é inexequível esse período que agora estão me colocando para a execução desse projeto e solicitado à agência uma adequação do seu cronograma por isso que eu acho que eu sou sempre bem bastante refratário na condição de reconhecimento dos clientes de responsabilidade embora reconhecendo que para essa característica de usina tem um nível de dificuldade maior para a implantação porque nesse mesmo leilão tem um conjunto grande de usinas que eram usinas a óleo e combustível que poderia ser contratada até no leilão a menos 3 e que ainda teria tempo de implantação ou seja se eu justificar com atraso na implantação da térmica a óleo e combustível dentro de um leilão que se fosse a menos 4 para mim não teria de castigar nenhum que teria tempo de sobra para implantar essa de fato tem uma dificuldade maior no seu processo de implantação ok em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator eu voto contra o relator no estudante de responsabilidade para essa usina mas então fica decidido então que a editoria decidiu pela alteração de 1º de janeiro de 2013 para 18 de maio de 2013 a data de início da operação comercial da UTE Porto de Pé-102 e pós-terra para o início do suprimento previsto da expectativa C.A.R. para o primeiro dia do mês subsequente a entrada da operação comercial da usina ou seja 1º de junho de 2013 que ocorreu de primeira